Capitão Axé, Salvador, Bahia, Brasil! E a planta boa aí, ó! Alô, Alcara! Hoje vai ser só alegria, hein! Todo mundo dançando com a gente assim, eu vou fazer o seguinte, pra gente começar com a chave de ouro, o bloco todo pirim, pirim, com os brazinhos abertos, assim como eu tô fazendo agora, vá! Abre os braços, todo mundo, abre os braços, abre os braços! Essa é a música nova da Capitão! Todo mundo com os braços abertos, aí, vá! Essa é a nova música da Capitão Axé, bora aprender pra cantar com a gente assim, ó! Abre os braços para o amor, e viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade Abre os braços, vai! E abre os braços para o amor, e viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade Vamos jogador, o Pelipipi! Vamos embora! Pula! 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 A música é assim, ó! Presta atenção! Aprende aí! E dê mais uma chance a quem te ama, sem você não muda a solidão Volta aqui! Volta aqui, meu coração reclama, isso de ir embora, não é a solução Eu amor há coisas nessa vida, que nem sempre tem muita razão O tempo não apaga tantos sonhos, que ficou de susto de lado Vem viver o nosso amor, a saudade É uma sem barquinho, é um beijo sem carinho, um abraço no vazio Abre os braços, sai do chão, vai! Abre os braços para o amor, vem viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade Abre os braços aí, abre os braços para o amor, vem viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade Um bloco tá vindo demais! E dê mais uma chance a quem te ama, sem você meu mundo é solidão Volta aqui, meu coração reclama, isso de ir embora, não é a solução Coisas dessa vida, que nem sempre tem muita razão O tempo não apaga tantos sonhos, que ficou de susto de lado Vem viver o nosso amor, a saudade É uma sem barquinho, é um beijo sem carinho Eu quero ver a galerinha do Felipe V Jogue em cima, fuma! E abre os braços para o amor, vem viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade E abre os braços para o amor, vem viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade Como é que é? E abre os braços para o amor, vem viver felicidade Faz de mim seja o que for, o que quiser, mas não me deixe morrer de saudade Pura aí, sai do chão, sai do chão, sai do chão Na vida! Vamos embora, meu povo! Vai! Alegria! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão! Bate na palma da mão, bate na palma Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia. Como é que é? Não dá mais pra segurar, tô viciado Me joga a mão pra cima, todo mundo sai do chão Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou 100% Joga a mão, sai do chão Olha, capitão, vai, vai Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco, íris em cor Carnaval semana, o jardim sem flor O bloco, o perlimpipi, eu quero ouvir você, Giz Como enganar um coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito A criançada vai subir Joga a mão pro céu, sai do chão Sai do chão, sai do chão Não dá, não dá pra ficar Pra ficar sem te ver Já estou ficando louca Não dá, não dá pra ficar Não dá, não dá pra ficar sem te ver Capitão, é 100% Sai do chão Lúcia sem estrelas, um abraço e mar Amor sem carinho, romance sem par Já na mão sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Vou me enganar no coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, tô viciado Joga a mão pra cima, todo mundo joga o chão Não dá pra ficar sem te ver Já tô ficando louco, ainda não dá pra ficar sem te ver Só sei, joga a mão, garotada, sai do chão Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris e cor Carnaval com carnaval, pilim-pipi e capitão axé Tudo a ver, meu irmão? Diz aí! E como enganar o coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, se meu jeito cedo tô A criançada vai subir Joga a mão em cima, tira o pé no chão Não dá, não dá pra ficar sem te ver Já tô ficando louca Não dá, não dá pra ficar sem te ver Só cem por cento você Subiu Ilelelelelelelelelelelele Olha a capitão a ele Ilele Ilelelele Beijo Tá na voz Ilelelelelelelelelelelelelelele Olha a capitã nega E lê, 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 lê Eu vou virar criança aqui agora, hein Isso deve funcionar Joga a mão em cima 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 Assim, ó Bate na palminha da mão Joga a mão em cima E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar Pula, pula, gole, gole Sem bolando, sem parar Todo mundo pra frente, vai E dá um pulo, vai pra frente Pra frente, pra frente Se o peixinho vai pra trás Pra trás, pra trás Quem quiser brincar com a gente Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga em cima Hilari, lê, 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 lê Subiu Oh, oh, oh Hi, lê, 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 lê Ô, oh, oh Hi, lê, 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 lê Oh, oh, oh Capitão Acheque E tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Fim, 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 bole, bole Se embalando, todo mundo pra frente, vá E dá um pulo, vai pra frente Pra frente, pra frente De peixinho, vai pra trás Pra trás, pra trás Quem quiser brincar com a gente Joga a mão em cima, que é demais Hilari, lari, lari, é você Hilari, lari, é Oh, 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 hilari, lari, é Capitão Macé Joga a mãozinha pra cima Hilari, lari, lari, é, vá Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Capitão Macé Vamos embora A palminha da mão, vá Tchau, 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 tchau Eu quero ser a criançada cantando, vai E tá na hora, tá na hora De que, de que? De brincar Pula, 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 gole, gole Simbolando, sim, para Pra frente, pra frente E dá um pulo, vai pra frente Pra frente, pra frente De peixinho, vai pra trás Pra trás, pra trás Quem quiser brincar com a gente Sai do som, levanta a mão Hilari, lari, lari, é Hilari, lari, é Hilari, lari, é Capitão Macé Joga a mãozinha pra cima Hilari, lari, lari, é Subi Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Capitão Macé Mais uma vez Espera, vim Tá na hora, tá na hora Tá na hora De que? Pula, pula, gole, gole Simbolando Todo mundo pra frente, pra frente E dá um pulo, vai pra frente Pra frente De peixinho, vai pra trás Pra trás, pra trás Quem quiser brincar com a gente Joga a mãozinha, quer demais Hilari, lari, lari, é Subi Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Capitão Macé Que vai dando o seu alô E todo mundo tá feliz Mas todo mundo quer dançar Todo mundo um pé de bis Todo mundo um pé de bis Quando a capa então passar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo um pé de bis Todo mundo um pé de bis Quando a capa Na palminha da mão, vá Batendo palmas Solta o gritinho Levanta a mão passando energia Vindo Batendo palmas Solta o gritinho Levanta a mão passando energia Vá Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando Balançando a multidão Eu quero ver Se for beber Vinhaco, nhaco Vinhaco, nhaco E aí, e aí, e aí, e aí Vem balançando Balançando a multidão Eu quero ver Vinhaco, nhaco Xiqui, xiqui Balance Assim E todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede vis Todo mundo pede vis Quando a capa então passar Mais um Todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar Todo mundo pede vis Todo mundo pede vis Na palminha da mão Batendo palmas Solta o gritinho Levanta a mão passando energia Batendo palmas Solta o gritinho Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Me balançando, balançando a noite não Ya no ver Titolele Viñaco, niaco Si, que, si, que balancé Balançando, balançando a noite não Ya no ver Titolele Viñaco, niaco Si, que, si, que balancé Uhul Uhul Vá, vá, ei Ei Uuuu Vá, ei Ei Hoje é dia de todo mundo virar criança, hein Cadê a mentira garotada aí? Mais não Trinta anos Todo mundo vira criança aqui Cinemania Alvivo Ha, é mais gostoso Se já pegou Tomar o golinho Não vai resolver Se tudo que ela bebe Ela vai querer Abre a clareira Que ela vai sambar É sambar com galope na Bahia E abre a clareira E abre a clareira Que ela vai sambar Joga a sua consciência Eu quero ver Simbora 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 Na gozinha Simbora 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 O sol já foi embora E o ativo da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Ativo da Bahia Ó pra ali que troço Dentro do carro Meu Deus do céu Nossa paixão é fogo Mamãe já te chamou Não sai de mina e sai aqui O bicho já pegou Tomar o golinho Não vai resolver Se tudo que ela bebe Ela vai querer Abre a clareira Que ela vai sambar É sambar com galope na Bahia E abre a clareira Que ela vai sambar Joga só as mãos em cima Joga pra cima Simbora 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 Joga a mão em cima, joga a mão em cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Vem comigo assim ó, simbora, ê, simbora, ô, pra cima Simbora, ê, simbora, vai, diz aí, diz aí Tá lindo, simbora, ê, simbora, ô, lelelele, ô, simbora Tira o baro, joga lá, diz aí, simbora, ê, simbora, ô, lelele, ô, simbora, ê, simbora, vá Vem, a simbora, ê, simbora, ô, lelele, ô, simbora, ê, simbora, vá Joga a mão, tem uma alegria E tchau Eu queria ficar, mas sei que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você guarde seu pensamento Eu quero que você requeira em seu travesseiro Eu quero que você requeira sem julgamento Eu quero que você requeira em seu braço Eu quero que você requeira em seu braço Então eu quero que você requeira em seu braço Vamos pular, galerinha! Vamos embora, vamos embora! Eu não queria ficar, mas sei que hoje não queria ir embora Lida! Queria levar você no meu porta-lua Te dar um beijo de som, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira em seu travesseiro E a rosada joga a mão pra cima, sai do céu E tchau! Ai, é de tonal, ai, é de tonal E joga a mão em cima! E tchau! Ai, é de tonal, ai, é de tonal E tchau! Espero a gente Te quero agora e sempre Eu quero que você me queira em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você... Como é que é? Eu quero ser o sol Joga a mão pra cima, sai do céu E tchau! I have to go now, I have to go now Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 p Enrola e mexe se seu corpo te mola Essa é a nova dança, ninguém vai ficar parado Todo mundo embalado Capitão já tá no clima e o DJ soltando o som Essa é a nova dança, ninguém vai ficar parado Todo mundo embalado Felipe Pim já tá no clima, todo mundo fazendo passe, é assim ó E pega, enrola a cintura, joga na cintura e rebola, bola, bola E pega, enrola, mexe se seu corpo te mola, bola, bola E pega, enrola, joga na cintura e rebola, bola, bola E pega, enrola, mexe se seu corpo te mola Eu quero ver o gritinho da galera aí, só o gritão Até assim você vai aprender Espere aí, o movimento é assim, você vai aprender Olha a mãozinha! Pega, enrola, joga na cintura e rebola, bola, bola Pega, enrola, mexe se seu corpo te mola E pega, enrola, joga na cintura e rebola, bola, bola E pega, enrola, mexe se seu corpo te mola Essa é a nova dança, ninguém vai ficar parado Todo mundo embalado E a galera tá no clima e o DJ soltando o som Soltando o som Essa é a nova dança, ninguém vai ficar parado Todo mundo embalado O bebê, o bebê, o bebê já tá no clima Todo mundo aprendeu a dancinha Agora a gente vai ensinar outro passo pra vocês, certo? Vamos fazer o seguinte Quero ver todo mundo fazendo a coreografia agora Vou ficar de olho, hein? Alô, criançada Quem não pegou, quem não aprendeu, vai aprender agora No três Quero ver todo mundo fazendo, hein? Dança com a gente, vinha Dois Um, dois, treva E pega, enrola E joga na cintura e rebola, bola, bola Pega, enrola E mexe se seu corpo te mola E pega, enrola Joga na cintura e rebola, bola, bola E pega, enrola Mexe o corpo pra bola Rebola, 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 bola E pega, enrola E joga na cintura e rebola, bola, bola Pega, enrola E mexe se seu corpo te mola, bola E pega, enrola Joga na cintura e rebola, bola, bola E pega, enrola Mexe se seu Quem gostou, solta o gritinho aí Só vocês agora, só a gente e vocês Olha pra cá Um, dois, três Vai, e pega, enrola E joga na cintura e rebola, bola, bola Pega, enrola E mexe se seu corpo te mola Mais uma vez E pega, enrola E joga na cintura E pega, enrola E mexe se seu Mais uma vez E pega, enrola E joga na cintura e rebola, bola, bola Pega, enrola E mexe se seu Alô, Raika E o Eminha Que coisa linda Vamos balançar Vamos balançar Balança a mãozinha Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar Cinquenta anos de Robertão, hein A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Carta já não adianta mais Cadê as mamães cantando? Quero ouvir a sua voz Vou telefonar de cedo Que eu estou quase morrendo De saudade de você A letra é fácil Diz eu te amo Pra mamãe, pro papai Assim vai Eu te amo Eu te amo Eu te amo Solta a voz comigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Lindo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda o que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta mais Tantas coisas sem você E então me desespero Por favor Meu bem, eu quero Sem demora a lhe falar Cadê a vozinha da galera Diz eu te amo Pra mim Quero ouvir Vem alto Eu te amo Você Eu te amo Falar de amor é sempre bom Quero ouvir Eu te amo Solta a voz Eu te amo Mas no dia que eu Pudero encontrar Pudero encontrar Eu quero falar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Segura-me baixinho Que a gente quer ouvir o grito da criançada agora Só você Sofri Livre e viva Eu te amo Você Eu te amo Solta a voz Eu quero ouvir Eu te amo E aí Eu te amo Quem tá feliz? Tira o pé do som Eu te amo 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 Coisa boa Joga a mão E solta o gritinho Maravilha Vamos embora garotada Segura aqui Manda um beijo pra galera Zé Nildo Guarana Antártica Tiago e Priscila Iogurtes Isis Lilian Tindolele Jani e Fátima Colégio Monteiro Lovato Atenção Perni Perni Joga a mão Solta o sol Solta o sol Vamos embora E grite se quiser gritar Dá melada De nenê No parceiro Sete baladas No chaceteu Vem E no cancone É só tem balada Não precisa Vem aqui para mostrar Toneladas de desejo No chaceteu Essa queima Nunca se esqueceu E no passe Dessa queimbalada Bora, bora Vem ver Valer Pro seu dois Levar De ir para o balé Pra lá Vem dizer que é amarelo Vem ver Valer Pro seu dois Levar De ir para o balé Pra lá Joga a mão Pra cima Tira o pé do chão E leva 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 Mas fique, se quiser ficar Tô gostando de saber Que passei no seu sorriso, você me vê E que todo o céu, você me vê Que coisa linda Tem uns lábios de farro Ai meu Deus, eu ainda não sei Cada noite eu me sinto, eu me sinto E quando o dia tem Eu me ensino o sono, vem Vem ver, valer, pro sol nos levar Te mandar, não é pra lá Eu me dizer que é amarelo Vem ver, valer, pro sol nos levar Eu quero ver a galera na palminha da mão Se eu abraço a atenção, vai E leva, 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 leva Bateu, bateu Leva, 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 leva Bate na palma, tchau, tchau Leva, 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 leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva Porque hoje o Felipe vive hoje Tô feliz a te ver Com dinheiro acendido Eu me viro em fevereiro E hoje Tô feliz a te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro eu sou Joga a mão e chica Joga a mão e chica Joga a mão e chica E leva, 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 leva Bateu, bateu Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva E leva, leva, leva Sirene, sirene, sirene Bonita Para o que vai ver Quem gostou, bate palma Vamos dançar Alô, cedemania Ao vivo Estou no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer Pode um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Joga a mão pra cima Sai, sai, sai do céu Vai locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí do ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela E cheio de desejos E diz pra ela Locutor Sai do céu Vai locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí do ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela E cheio de desejos De esclarela Uma puta Eu só quero mais um bem Que lembra dessa senhora Solta a voz E mina Sem os cabelo é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra pode a gente chamar Pelados em Santos Pois você é minha pitula Me deixou legalzão Não me sentiu sozinho Você é meu chuchuzinho Yeah Music Múltiplo mais do que Líndia Múltiplo mais do que Líndia Véi, véi, peru e pô Meu docinho de coco Meu chuchuzinho Meu docinho de coco Meu docinho de coco Meu docinho de coco Fiquei sabendo que a galera Piripipi Joga a mão pra cima Sai do chapa Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem quer mais dá um gritão Fiquei sabendo que a galera agitou Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu disse gera cadê? Joga a mão pra cima 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 Pau que nasce torto Pega pelo braço Joga no meio Em cima Em baixo Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga no meio Vé de cima Vé de baixo Segura o chan Amarra o chan Segura o chan Segura o chan Amarra o chan Segura o chan Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tchau Tchau Novo som de salvador Novo som de salvador Paquerei Paquero Novo som de salvador Salvador Paquerei Paquero Novo som de salvador Novo som de salvador Paquerei Paquero Novo som de salvador Novo som de salvador Paqueirei, paqueiro Tira a cadeira e abre a roda Menina, é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda Menina, é hora de quebrar Descendo, vai! E vai descendo, vai! E vai descendo, mãe! E vai subindo, vai! E vai descendo, mãe! E vai subindo, vai! Se revolando, vai! Dois gostosinho, vai! Se requebrando, vai! Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião Vai descendo, vai descendo! E vai descendo, vai! E vai descendo, mãe! E vai descendo, vai! E vai descendo, mãe! E vai subindo, vai! Se requebrando, mãe! Se revolando, mãe! Oh, meu Deus! Oh, meu pai! E oh, meu! Bom dia pro céu! E é só você! Como é que é? Como é que diz, mamãe? E oh, meu! Quebra o coelhinho! Quebra o coelhinho! E é só você! Vai! É o novo som de salvador O novo som de salvador Paquerê, paquerô É o novo som de salvador Salvador Paquerê, paquerô Novo som, novo som salvador Paquerê, paquerô Se demunia É o novo som de salvador O novo som de salvador Paquerê, paquerô Quem gostou, bate palma e dá o grito, aê! Essa música é nossa! É a linda! Oh, 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 oh Love, amor! Primeiro FM! Capitão! Ah, sé! Se liga com o som, assim, ó! Todo mundo cantando pra gente! Love, 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 amor Fiz essa canção pra dizer quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Da primeira vez A gente se olhou, então eu percebi Bombou meu coração É real, é paixão Da segunda vez A gente já morava no belo jardim Com mil rosas, mil flores Mil promessas de amores Perdido de amor Louco de amor O tempo parou pra dizer que tá tudo bem Love, 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 amor Eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Valança a mãozinha Love, 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 amor Eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Tá muito lindo E da primeira vez A gente se olhou, então eu percebi Bombou meu coração É real E da segunda vez Da segunda vez A gente namorava no belo jardim Com mil rosas, mil flores E promessas de amores Perdido de amor Louca de amor O tempo, o tempo para lá Você tá linda Love, love, amor, vai Timor! Love, 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 amor Eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Canção Love, 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 amor Eu fiz, eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Tchã, 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 tchã Bate na palma Tchã, tchã, tchã Vamos embora Quem já sabe vai cantar Quem não sabe vai aprender É muito fácil Essa música é nossa Toca sempre na Líder FM Alô, Júlio Boy Alô, Linhares A tarde AM Já deu uma minha Já dá uma AM Ao vivo Vamos lá Um, dois, três Vocês lá Love, 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 amor Pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Canção com a gente Love, 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 amor Eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Love, 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 amor Eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Love, 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 amor Eu fiz essa canção Love, 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 love Eu fiz, eu fiz essa canção pra dizer o quanto eu te quero Joga a mãozinha, balança, balança, balança Tchã Carpitão Axé Axé, Axé Vamos demais Eu morava numa ilha perdida e defeta Deserta, ilha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Deserta, ilha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria Com o penacho na cabeça, bota a mão na cabeça Com o penacho na cabeça Solta no tambor, eu quero mais, eu quero mais Com o penacho na cabeça, num atributo e vai Toca no tambor, eu quero mais, eu quero mais Agora é grafia O seu amor Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é dobro e anabal O seu amor é canibal Ele comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Eu morava numa ilha perdida e defeta Deserta, ilha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e defeta Deserta, ilha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria Cadê o penacho na cabeça, cadê o penacho? Com o penacho na cabeça, índio Eu quero mais, eu quero mais Com o penacho na cabeça, num atributo e vai Ele toca no tambor Todo mundo, todo mundo, todo mundo O seu amor Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é dobro e anabal O seu amor Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração Pula, pula Sai do som, sai do som Joga a mão pra se viver Ei 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 O penacho na cabeça, num atributo e vai Toca no tambor, eu quero mais, eu quero mais O penacho na cabeça, num atributo e vai Segura bem baixinho Vem O seu amor Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal E o coração agora é todo carnaval O seu amor Ele comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é doido da Rambal O seu amor é canibal, ele comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, joga a mão pra cima, tira o pé do chão, galera! O seu amor é canibal, joga a mão pra cima, tira o pé do chão, tira o pé do chão Levada louca, levada louca pra dançar, que levada louca, sai do chão Birlim Bibi! Vamos embora! Vamos embora! Chega na frente! Quero, meu chihão! Chega, chega, chega! Chega, chega, chega! Alamba! Chega, chega, chega! Chega, chega, chega! Inversa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal pra caçumbar pra você Inversa no candial, eu vou levar meu timbal pra caçumbar pra você Não fico quieto quando vejo o teto de tamborim Joga a mão, me siga na bomba, na mão E bate, 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 me esquina a mão nesse couro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Bate, 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 me esquina a mão nesse couro A galera sai do chão, quero ver Mas me leva da louca, me leva da louca, me leva da louca pra dançar Me leva da louca, me leva da louca, me leva da louca pra dançar E é chegando! Che, che, che Che, che, che Che, che, che Che, che, che Inversa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal pra caçumbar pra você Inversa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal pra você Não vim comenta quando vejo o teto de tamborim Joga a mão, me siga na bomba, na mão Tchau, tchau! Bate, 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 me esquina a mão nesse couro Cante, 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 agora que o dia nasceu Bate, 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 me esquina a mão nesse couro Que talvez tire um pé do chão Mas que leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Leva da louca, leva da louca pra dançar Che, che, che Che, che, che Che, che, che Che, che, che Festa no candial, batuque no canjere Bota o pinipipi, bota pra ferver Festa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal pra você Não vim comenta quando vejo o teto de tamborim Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau! Esquina a mão nesse couro Cante, 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 cante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquina a mão nesse couro Cante, cante, cante É assim, assim, minha Tchau, tchau! Leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Cante, 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 cante Que levada louca, tá fraco demais Solta a voz, galerinha, quero ouvir Mas que levada louca, leva da louca pra dançar Que levada louca, a galera tira o pé do chão Vai, vai, vai! Que levada louca, leva da louca, leva da louca dançar Que levada louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Cadê a Dalila? Simbora! Ei, 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 ei Ei, ei, ei Tira o cara do som, mas eu vi Quando se for feliz, quando ninguém é triste O futuro existe Eu vi O rio não para do do Mas o rio não para do do O amor Joga a mão em cima Ei, 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 ei Eu vou Ei, ei, ei Eu vou Eu vou Eu vi Tá tudo preparado? Vai levando Cigar de cima Vai levando Eu vi O motorista não para A galera não para Joga a mão pra cima Joga a mão Ei, 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 ei Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Olha, pega da vila, galera Mas lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o povo Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o povo Lá vai o coração Se encher o cario E vai buscar Vai buscar Viva E vai buscar E vai buscar Viva Vai buscar No rei, no rei Ei, ei, ei Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu quero saber Quem sabe a rocha aí O arrocha vem da Bahia E eu quero ver a galera aqui Toda quebrando Mexendo o corpinho, hein Bora lá Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Valiseu Todo mundo virado pra frente do trio aqui Todo mundo virado pra cá A galera agora vai fazer assim, ó No três Todo mundo vai pra esquerda, valeu? Vamos lá? Um, dois Um, dois, três Esquerda 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 Todo mundo pra esquerda 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 Pra cá, pra cá Esquerda Esquerda É isso bem, eu sou Estou soluro Esquerda Pedir pra parar Segura aí Estal... Como é, Felipe? Ó, quando eu era pequeno eu falava assim, ó Estalta Quando eu tinha cinco anos eu falava estalta Então estalta todo mundo aí Todo mundo de estátua aí, hein? Quando minha cantora puxar Quando o dia da puxar A gente vai se deslocar pra direita e pra esquerda Sem parar Cuidado pra não cair E mais um recadinho Os pais Com criança de colo Por favor Não passa aqui na lateral do som Do trio Porque pode prejudicar O ouvidinho dela, tá bom? Então vocês já sabem No sinal de Dida A gente vai pra direita e pra esquerda Sem parar Combinado? Segura na mãozinha do papai e da mamãe Pra gente não... Pra não cair Pra não ficar feio E a gente vai pegar a Dalila agora, hein? Aponta pra direita todo mundo Aponta, aponta, aponta Aponta pra direita Apontou? Preparou? Todo mundo preparado pra pegar a Dalila? No três Um Dois Três Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, aqui um pouco Levanta o coração Se o jeito tá em outro E vai buscar Vai buscar a Dalila E vai buscar a Dalila Vai buscar a Dalila Vai buscar a Dalila Segura a Dalila Ok, ok, ok Vai todo mundo pra esquerda Esquerda, 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 esquerda Negatória é com você Prepara, preparou Pedir pra parar Todo mundo já sabe como é Não vou explicar não, hein? Apontou? Todo mundo já aprendeu e ficou bonito demais Aponta pra direita Aponta o dedinho aí Apontou pra direita Prepara a flecha Que a gente vai pegar a Dalila agora no 3 de novo, hein? 1, 2, 3 Flora, 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 flora Levanta o coração Se o jeito tá em outro Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai, que um pouco Levanta o coração Se o jeito Lá vai, aí vai, lá vai, lá vai, lá vai buscar Vai buscar mais forte, que um pouco terá, ok? Eu vou, eu vou, eu vou Cadê a Daniela? Vocês estão numa animação linda, hein? Aqui de cima tá muito bonita, embaixo, deve ter... Essa música é massa, ela tem um passo que é muito fácil É assim, ó, pra direita, joga 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3 Isso é energia, isso é vibração, G aí, do coração Vamos lá, vinha! E vivo o amor, amor, que vamos com você A festa, eu sei que você Que quer, tá escrito em sua fé E viva o amor, amor E vamos curtir a festa, eu sei que você Agora, pra direita, vá! Aê, joga a mão Aê, vá! Aê, vencerosa Aê, aê, aê Lindo Aê, aê, aê Demais Se eu perder seu amor, eu não sei o que eu faço Eu fico perdida, quase me embaraço Eu fico perdida, quase me embaraço Vem meu amor, me dá uma braça Se eu perder seu amor, eu não sei o que faço Perco o juízo, quase me embaraço Eu fico perdida, eu quase não me arrasto Pra direita, pra direita Aê, joga a mão Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê E vamos curtir Eu sei que você Me quer Dá estima em sua testa E viva o amor, amor E vamos curtir A festa Eu sei que você Me quer Joga a mão pra direita, todo mundo Aê, joga a mão Aê Bora Se eu perder seu amor, eu não sei o que eu faço Perco o juízo, quase me embaraço Eu fico perdida, quase me embaraço Beijo Se eu perder seu amor, eu não sei o que eu faço Eu perco o juízo, quase me embaraço Eu fico perdida, quase me embaraço Joga a mão pra direita Aê Esquerda Aê 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 Bora lá Aê 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 Segura Todo mundo olhando pra cá Assim ó Esse é o passo mais gostoso do Brasil Presta atenção como é que é Todo mundo fazendo com a gente, ó É assim Prepara a mãozinha Primeiro você tem que soltar o corpo Relaxa o corpo, relaxa o corpo, relaxa o corpo E vem aqui ó Mão direita em cima Mão direita em cima A perna direita na frente A perna direita na frente Agora solta o corpo e vem assim ó Balançou E tamo lingo, tamo lingo, tamo lingo, tamo lingo, tamo lingo. E tamo lingo, tamo lingo, tamo lingo. Pra direita todo mundo, aê joga a mão. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, 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 aê Mais uma vez já Aê, aê, aê Ginástica Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Chine mais Vamos simbara, simbara, fala Alô galera www.agitusplay.com Todo mundo ligadinho Vai sair bonito na fita É assim, vem dançando e vem E a galera Tira o pé do chão E fevereiro Alegria E muita festa Todo dia Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Quando a banda baixa O som da banda Empurrando todo mundo Do swing que massa Felipe Pim E a galera Desce, 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 desce Vem juntinho Subiu Sobe, sobe Eu quero ver você subir Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda O som da banda Todo mundo tá jogando no meio da praça Felipe Pim Joga a mão em cima Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Todo dia Todo dia Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Quando a banda baixa O som da banda Empurrando todo mundo No swing que massa E a galera A galera Quem tá feliz Solta o grito aí Joga a mão embaixo Mão embaixo Joga lá em cima Subiu Mão em cima Lida Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Quando a banda baixa O som da banda Empurrando todo mundo Do swing que massa E a galera Segura a percussão Desce, desce Tem que descer Tem que descer Desceu Desce, desce Lá chão, 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 chão E todo mundo no chão, todo mundo no chão Ele desce, desce, tem que descer, tem que descer Bem juntinho, bora subir, subiu, subiu Sobe, sobe, quero ver você subir Bonitinho Joga pra cima e força, dança Todo mundo tá jogando o meio da praça O som da banda empurrando todo mundo Nossa E a galera Beijo na ponta da orelha Espaço vingueiro é muito bom Vem cair na quebradeira É pra levantar poeira No balanço desse som Abre o coração e deixe entrar Tudo que a vida tem de bom pra limpar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Como é que é? Como é que diz? Vai, vai! Vai, vai, vai Essa casa da alegria Vai, vai, vai Você está na Bahia Emoção que contagia Povo todo arrepiado E a gente o peito que foca na pressão Pula, pula, aê, pula Quem tá feliz, levante a mão, aê Abre o sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão, aê Quebrando tudo pro cabelo ferver Quem tá feliz, levante a mão, aê Abre o sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão, aê Quebrando tudo pro cabelo ferver Beijo na ponta, pá, pá, pá Beijo na ponta da orelha, é bom Balançando a swingueira, é muito bom Vem cair na quebradeira É pra levantar poeira No balanço desse som Abra o coração e deixe entrar Tudo que a vida tem de bom pra lhe dar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Como é que é, como é que diz, vai, vai Aê, aê Essa é a casa da alegria Aê, aê Você está na Bahia Aê, aê E o som que contagia, povo todo arrepiado E a gente fez pipoca na pressa Sai do som, sai do som, sai do som Quem tá feliz, levante a mão, aê Abre o sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão, aê Me quebrando tudo pro cabelo ferver Quem tá feliz, levante a mão, aê Abre o sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão, aê Quebrando tudo pro cabelo ferver Ui! Ui!